Gente, eu vou apresentar pra vocês um prêmio, 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 mod menino. Espero que as pessoas não sejam burras de não acreditar em mim. Agora já botei tem. Hum, que? Quero ser o robô. É, foi metade de robô. Metade. Caramba! Verde escuro. Imposto. Vem, vem, vem. Plio. Ah, velho! Tem que ficar longe do verde escuro e do amarelo. Verde escuro e amarelo. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Verde escuro. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem ver. O que aconteceu? Eu tô apertando Apertando Ixi, bugou Bugou, galera Ixi, travou Travou, galera Meu Deus Eita Jogar de hack, não Jogar com esse meu outro hack Crá, 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 crá Singam, mingam, papo squee O rei O rei mais forte de todos Ele consegue invocar Um cavaleiro E ele fala Ataca, cavaleiro Aí quando o cavaleiro morre Ele invoca logo seguidamente Outro E isso vai sendo bem difícil de atacar ele E olha que esse cavaleiro é bem forte Só flechas, só flechas Quantas caíram Mais ou menos não Ataca, ataca E aí Ataque máximo Como é dizer Que muita gente Ele manda O ataque máximo Que tem Muitos, muitos Que lindos Ataque máximo O rei mais forte de todos Ataque máximo O rei mais forte de todos 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 E aí E aí E aí Então, o mal O buraco Já, galera, ele é tudo